Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eusley do Sítio. Pessoal, estamos aqui agora no meio do mato. É um mato que eu gosto bastante. O que nós vamos fazer hoje? Eu trouxe aqui comigo bastante isca. Trouxe quirera, ovo, linguiça, maçã, de tudo um pouco pessoal. E eu quero colocar aqui. Por que eu vou colocar uma variedade grande de alimento? Porque agora é verão pessoal. E os animais eles se espalham muito. Se espalham porque tem muita fruta. Agora as frutas do mato começam a madurar, gabirova e outras né. Várias frutas. Aí os animais começam a se espalhar. Mas eu acredito que se colocar todas essas iscas aqui. Num lugarzinho que eu gosto ali. Esse mato que vocês conhecem já, quem segue o meu canal aí ó. É uma mata de bambu. E os animais andam muito aqui. Cotia, irara. Ah pessoal, esqueci de trazer o mel. Mas depois eu trago. O mel por que? Eu lembrei da irara. A irara gosta bastante de mel. Daqui a pouco eu trago o mel aqui. Pera aí. O lugar que eu vou colocar é aqui pessoal. Nessa clareirinha que outras vezes eu já usei. Faz tempo que eu não uso aqui. Mas nós vamos colocar aqui. Para ver o que vai vir. Eu vou montar aqui e já mostro para vocês. Então pessoal, fica assim ó. Linguiça. Vocês sabem que a Pandora adora. Maçã, que a Cotia gosta. Quirera, que todo mundo gosta. Milho picado. Ovo. Uns ovos lá que a galinha não chocou. Trouxe aqui também. E ali atrás pessoal. Embaixo da linguiça da Pandora. Eu vou colocar um pote de mel. Para ver se a irara vem. Se vir eu mostro para vocês. Ah, detalhe. E aqui está a nossa câmera. Beleza? Vamos ver. Se vai dar sucesso. Vamos deixar aí. Olá buscados. E o mel eu vou trazer. Beleza pessoal. Logo depois aí meu filho levou o mel lá ó. Colocou no potinho. Para ver se atrair a irara. Esse foi o primeiro momento. Colocou. Está conferindo a quantidade que eu falei para ele aqui em casa. A quantidade que ele tinha que colocar. Está sem som pessoal. Por aí o dele. Porque ele estava ouvindo uma música no celular. E o YouTube não permite. Dar direitos autorais. Aí não monetiza meu vídeo. Aí eu tive que calar. Essa partezinha dele aí. Beleza. Ele colocou. Pessoal. Ficou cinco dias esse alimento aí. E nada apareceu pessoal. Quando apareceu. Foi essa cutia aí ó. Mas note que ela nem comeu. Só deu uma olhadinha. Está gordinha ó. Uma olhadinha e foi embora. Por que pessoal? Porque no... Na primavera tem muito alimento na natureza. Aí ó. Depois do... Dos cinco dias que estava lá. Eu fui lá. Tinham comido algumas coisas. A maçã. O ovo e a carne. Mas a câmera não gravou pessoal. Aí eu coloquei mais ó. Coloquei mais maçã e tal. Aí já apareceu na saracura. E lá em cima é um pedaço de... De galinha. Aí a saracura comendo ó. Mas... Vocês sabem que eu colocava. No inverno aí eu coloco o alimento. Malemal vira as costas e enche. Trinca-ferra. Sabiá. Cutinha. De tudo vem. E agora na primavera como tem frutas. E o pessoal está plantando bastante aqui. Aí tem milho para eles comerem na roça. Aí apareceu um tieta vem. Tem milho para comer na roça. Tem gabirova. Frutas no mato. Tem de tudo. Aí eles não vão no lugar que o homem arruma para eles comerem. Entendeu? O que é bom. Mas... Ainda vai aparecer. Vocês vão ver aí. E nesse vídeo pessoal. Eu aprendi algo surpreendente. Que vocês vão ver mais para frente. Que me deixou realmente surpreso. Veja aí. Que saracura linda. Finalzinho da tarde provavelmente ó. A pose que ela fez. Muito bonita. Olha aí. Uma coisinha que apareceu ali rapidinho. Aí eu fui no outro dia. Só gravou aquilo lá pessoal. E amanheceu assim ó. Sem nada novamente. Sem nada. Sem... Sem maçã. Sem carne. Aí outra vez pessoal. Eu fui lá. E coloquei mais alimento lá. Coloquei mais um pedaço de frango. Mais quatro maçãs. Amarrada ali. Um mel. E vou deixar novamente pessoal. Vamos ver se agora não registra. Não está fácil. Essa está sendo uma das... Mais difíceis capturas de imagem que... Eu estou fazendo aqui para o canal. Bora lá. Vamos ver se agora dá certo. E aí pessoal. Eu amarrando a carne ali. Colocando os alimentos. Olha lá. Amarrando a carne na madeirinha. Para ver se o cachorro do mato. Vinha comer a carne. Até então eu não sabia da informação. Aí apareceu aí pessoal. Uma cutia ó. Novamente. Deu uma cheiradinha ali. Sem muito interesse. Parece ser um macho. Parece ser um macho adulto. Ficou por ali ó. Lembrando. Lembrando. Comportamento de primavera pessoal. No inverno. Não é assim. E no final do verão né. Não é assim. No final do outono lá. Não é assim. Eles comem muito que a gente coloca. Mas ela é curiosa. Ela vem ali ó. Não comeu. E foi embora. Foi embora. E ficou ali. Nada apareceu. Até pessoal. Que chega a noite. Quando chega a noite. Aí pessoal. Apareceu. O cachorro do mato. Não é a Pandora. É um cachorro do mato. Parece até ser novato aqui na área pessoal. Ele está muito a risco. Observando. Olha. Desconfio que é um macho. Mais jovem pelo corpo. Não tem músculo. Magrão. Normalmente. Os mais velhos são mais musculosos. Até mesmo as fêmeas. Está aí ó. Desconfiado. Já farejou. Aí em cima tem o frango. Dependurado. Embaixo a maçã. E o mel. Vamos ver. O que ele vai fazer. Mas. Foi aí que eu me surpreendi pessoal. Ó. Bem desconfiado. Desconfiado que provavelmente. O meu cheiro ainda estava ali pessoal. Como eu coloquei a tardinha. E ele já veio logo depois. Olha aí. Ele vem. Olha lá. Vai pegar um pedacinho. Aquele pedaço de couro. Que está despendurado. Está fazendo uma chacoalhada. Porque tem umas formigas. Eu acho. Ali. Vai de novo. Mas só cheirou. Não gostou muito não. Olha o que ele se interessou ali pessoal. Na maçã pessoal. Pegou a maçã e foi comer lá atrás. Só o olhão dele lá. Acho que caiu a maçã em algum lugar. O olho dele brilha. Por causa da lâmpada. Eu vou ver da câmera. Vai vir ali de novo. Pegou outra. E já levou para comer lá atrás. Está bem alisco. E me surpreendi muito pessoal. Imagina. Cachorro do mato. Que a gente imagina. Que é carnívoro. Comendo fruta. Olha lá. Pegou. Ela pulou aqui na frente. Ele vai ter que vir aqui. Pegar ela. Aqui na frente da câmera agora. Nem aí. Enquanto isso. A carne de pendurada lá. Ele passa pela carne de frango. Olha. Deu uma olhadinha. Será que vai pegar frango agora? Ouviu alguma coisa. Olhou a carne. Será que vai? Não. Largou a carne para pegar a maçã pessoal. Mas deu uma mordidinha leve. Ela caiu. Está puxando agora. Não foi. Olha lá. Mastigando. Comendo com a boca boa pessoal. Por isso que é importante colocar gravar pessoal. A gente vai aprendendo as coisas. O comportamento dos animais. E como muda agora na primavera. E na verdade eu não sei se esse comportamento dela é por causa da primavera. Ou se é direto assim. Ela gosta de frutas também. Se quem souber falar alguma coisa aí. Fala pessoal nos comentários aí. O que que acha. Se é normal esse comportamento. Ela comer fruta. Ou não. É algo isolado. E já dão. Deixa um like pessoal. Dão aquele joinha. Para fortalecer o canal aí. Sempre é bom. E dá aquele apoio aí para nós. Deixa a gente satisfeito. E com mais vontade de gravar mais para vocês. Ela deu uma sumida agora. Apareceu novamente. Ainda tem maçã ali. Mais nota. Que é bem arisco. Olha lá. Catou. Levou. Cata ali. Tem o meu cheiro muito concentrado ali. E vai comer um pouquinho mais dentro do mato lá. Se sente mais confiante. Veja só. Dá para ouvir ela mastigando. Esse barulho é minha calapicita pessoal. Fazendo barulho. Olha lá. Catou mais um pedaço. Está lá atrás comendo. Enquanto isso. O pedaço de frango está ali em cima ainda pessoal. De pendurado. E ela não pega. Inclusive. Vou chegar no outro dia. E vai ter frango ainda de pendurado. E maçã não vai ter nada. Eu colocava maçã. Sumia toda a maçã. E eu não sabia que animal é que estava comendo tanto. Porque a cutia não come tanto assim. Numa noite só. E agora descobri. Que é o cachorro do mato que come maçã. Veja só. Está ali. E eu acho que é só isso mesmo. Foi embora. E foi embora pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi esse o vídeo. Valeu. Um abraço. E até a próxima.